O São João voltou, e vejo a forró De 15 a 19, esse é o meu compromisso Vejo a forró na terra do Pátio Ciso Vejo a forró na terra do Pátio Ciso São João é tradição, tradição é cultura, a corda é criatura Bora rocha o nó, esse ano vejo a forró Bora rocha o nó, esse ano vejo a forró A forró na terra do Pátio Ciso A forró na terra do Pátio Ciso Não faz isso que eu vou fazer agora, o negócio da gente é tão caro Mas a pessoa que nos contratou pediu pra gente parar um pouquinho pra querer falar do nome dos box Então a gente vai parar pra querer falar Isso aqui é em dentro Dos jogos que eu vou fazer Primeiro box aqui é Restor Bar, organização Cleide Segundo Vai ter piscaria, carerinha, organização Dias, sabor, retato Isso é tudo aqui, né gente? Não dá medo aqui, tá certo? Sabor, retato, de pão, organização da amiga Lúcia Comidas de tipo é carerinha, organização... Música E foi a cena de passão Ela não sabe me jogando no fogo Mas estava cansada E eu naqueles no fogo Mas não queria deixar Ela não sabe me jogando no fogo Mas estava cansada E eu naqueles no fogo Mas não queria Nossa, vou ler Eu fui e eu salvou Os quebraram o sertão Estouraram o morro Quando curta o banheiro E que eu passo na bala E eu quero se pensar E nós caímos no fogo E foi aquela vida só Ela cançou Jaca com o mal Jaca com o outro Deixou a conversão Eu naqueles no fogo Mas não queria deixar Ela não sabe me jogando Ela não sabe Jaca com o mal E jogou o outro Deixou a conversão Eu naqueles no fogo Mas não queria deixar Eu naqueles no fogo Vamos para os amigos Viva Braz E por voo aí Eu fui e eu salvou As metros e o sertão Estouraram o morro O morro do mundo O morro da vida E que a vida Mas não quer E nós caímos no fogo E foi aquela vida Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, já estava dançado, eu saquei do suco, mas não queria deixar de dar de sol. Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, já estava dançado, eu saquei do suco, mas não queria. Ô meu Deus! E tomo um bandeirão, e tomo um bandeirão. Essas caras não viram, ela também tá na beira, seu menino. Tchau, tchau, tchau. 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 Nem fez abaixo, não vai ser o que eu faço Amor, não eu sei, ainda não sei o que agora Nem fez abaixo, não vai ser o que eu faço Eu sei que você vai viver de emoção Do empalho do amor, do fogar alto e paixão Eu quero você, que tem linha pra mim Vem matar meus desejos, vem diga-me Olha que eu vou querer fazer amor com você Nem fez abaixo, não vai ser o que eu faço Amor com você, não foi o meu olhar Nem fez abaixo, não vai ser o que eu faço Ela tá dando um chique aí Rapazinho, isso é meu parceiro verde, seu amigo Olha que eu vou querer fazer amor com você Nem fez abaixo, não vai ser o que eu faço Eu passei pra lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu lindo olhar Só meu pé no cor de chão Me fez endoitar Te dividir, te dividir Me apaixona Eu esqueci o nome do outro aí Pedro Alô Pedro, pra onde você vai, eu também vou Mas quando eu passei dentro da casa dela Eu lembro do que eu não me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Uma noite de rua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu lindo olhar Sua pela cor de chão Me fez endoitar Te dividir Que me apaixonou Minha amiguinha aqui, arrochando, ó Cuida! Ai, parceiro do meu Tá cedo das cordas da manhã Segura! Segura! Desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Aperta na cintura, mas cuidado Veste o som É desce esse, desce o outro rei Não foi na minha Desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Não vai ser uma bola Fazida nação Só quero salvo Escuro do salão Vamos pro pilar Não vai ser do avião Desce esse, desce o outro rei Olha, é desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Aperta na cintura, mas cuidado Veste a mão É desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Não vai ser um carô Uma alinação Por causa disso O fogo, o ataro, o caro, o vão Comprovinado, fazendo um avião Desce esse, desce o outro rei Olha, é desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Aperta na cintura, mas cuidado Desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei Olha, agradeço Desce esse, desce o outro rei Desce esse, desce o outro rei E a galera é roxuno, não, hein? Roxuno, negado, abandonado Seu menino A Couto tem um futuro rei Tá, todo mundo é doacho Diver com tanto Amém.